Eu não bebo pinga porque tenho medo A cachaça é boa mas não é brinquedo O homem que bebe não guarda segredo Deita muito tarde e levanta cedo Com a boca amargando e cuspindo azedo O homem que bebe fica meio louco Bebe uma garrafa e diz que é muito pouco Quando chega em casa tá falando louco A mulher e filho ele leva soco Com a boca cheirando que nem ovo choco Esses cachaceiro é...